Tô de volta aos 42 quilômetros. Fala, corredores, tudo bem? Corro maratonas desde 2015, quando eu fiz a minha estreia lá na Maratona do Rio, na minha primeira edição. De lá pra cá foram 13 maratonas, cinco vezes subindo e descendo a muralha na temida serra. Quatro vezes maratonas em trilha, montanha. Três vezes maratona dentro do desafio Cidade Maravilhosa da Maratona do Rio. E apenas uma vez dessas minhas 13, eu corri uma maratona plana, pura, apenas a maratona. Lá em 2020, eu até iniciei um projeto que era o quilometragem sub-4, onde eu ia correr a Maratona do Rio naquela edição, buscando fazer sub-4 horas. Mas a gente sabe o que aconteceu em 2020, infelizmente, e o projeto teve que ser adiado. Com o adiamento desse projeto, eu foquei em outras provas, outros projetos, outras coisas aqui no canal, e deixei ele guardado ali. Então, esse ano de 2024, eu resolvi voltar. Voltar a correr uma maratona plana, uma maratona pura, apenas a maratona, sem desafio, sem subida, sem montanha, pra performar, buscar tempo e fazer a minha melhor maratona. E com isso, claro, me desafiar nos treinos pra poder correr a prova. Objetivo traçado, faltava escolher a prova. Percurso plano, prova rápida, boa pra quem tá buscando tempo. Alguém arrisca um palpite? Se você falou maratona de Porto Alegre, acertou! Sim! Então eu escolhi, lá no início do ano, que eu ia correr pela primeira vez, os 42 quilômetros da maratona de Porto Alegre. Já fiz a meia duas vezes, então eu conheço bem o percurso, sabia onde eu tava entrando. Conversei com o meu treinador, comecei então os treinamentos pra prova, fazendo o meu ciclo lá no início do ano. Inclusive ia encaixar junto com o meu ciclo pra Porto Alegre, a maratona do Rio, que eu ia fazer três provas esse ano. Os 5K, os 21 e os 10. Então ia ser ali um bem bolado pra poder fazer acontecer esse projeto. Cheguei a fazer os mega longos. 28 quilômetros, 30 quilômetros, 32 quilômetros, quando de repente chega a notícia que ninguém esperava. Que a maratona de Porto Alegre seria adiada por um motivo de força maior. Muito maior. Muito maior mesmo. Infelizmente, as terríveis chuvas do Rio Grande do Sul. Parei, pensei. E agora? Algumas pessoas me perguntaram, vai mudar a sua distância da maratona do Rio? Vai correr os 42 pra poder aproveitar o seu ciclo de treinamento? Vai esperar, de repente, sair uma nova data? Se sair pra esse ano? Esse ano não vai ter prova. E aí tomei uma decisão difícil. Falei, vou manter o meu planejamento da maratona do Rio, vou correr os 5, os 21 e os 10, e vou aguardar as informações da maratona de Porto Alegre. Acredito que aconteceria esse ano, então, fiquei ali aguardando, continuei meus treinamentos, baixei o volume, e então, saiu a notícia de que a maratona seria adiada para o final de setembro. Falei, vamos lá. Pensei, pode ser uma boa oportunidade de correr essa prova, homenagear o povo gaúcho que merece tanto, depois de tanto sofrimento, e aí voltar a fazer os treinamentos mais à frente específicos para a prova. E assim foi feito. Então, meus amigos, convido vocês a acompanhar, a partir de hoje, aqui no nosso canal no YouTube, os meus treinamentos finais, um compilado dos meus treinos, mostrando a saga de um maratonista em treinamento rumo à minha primeira vez correndo os 42 quilômetros da maratona de Porto Alegre, nessa edição que vai ser histórica. Então, já anota aí, todas as quintas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube, às 20h30, um compilado, mostrando todos os meus treinamentos, tudo que eu estou fazendo de treinamentos para a maratona de Porto Alegre. Então, se você vai correr a maratona, vamos junto. Vai fazer Buenos Aires? Vamos junto. Vai fazer Berlim? Vamos junto. Fazer aí esse bem bolado, treinar junto nossos momentos finais, rumo à minha estreia na maratona de Porto Alegre, buscando a minha melhor performance de maratona, uma maratona plana, rápida, a minha melhor maratona. E junto com o Olímpicos, que desde o início abraçou esse projeto e vai comigo até a linha de chegada. Vamos juntos? Começa agora, então, o De Volta aos 42 Quilômetros. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri